Música Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, a primeira desta semana, no Acre, são uma hora e vinte e oito minutos. Bom, nesse primeiro bloco, esse primeiro bloco, o assunto que nós vamos discutir aqui, de uma maneira geral, eu posso dizer que nós vamos falar sobre direito. Ele normalmente seria feita, essa entrevista, no terceiro bloco, mas como o deputado Edivaldo Magalhães estava ali meio, em algumas discussões meio acaloradas na Assembleia Legislativa, ele vai falar com a gente no segundo e no terceiro bloco sobre a questão da reforma da Previdência, digamos a cor acriana da reforma da Previdência. E nós antecipamos esse debate a respeito de comunicação não violenta e direito sistêmico, para esse primeiro bloco, quem conversa conosco aqui é Yuri Storch, que é pós-graduado em Direito Sistêmico, está no Acre a convite do Ministério Público, em parceria com o Governo do Estado também, estão realizando hoje à noite um encontro que vai tratar a respeito disso. Já, já a gente define o que é o espírito da coisa do que vai ser debatido aqui. E mais adiante, ali um pouco mais longe de mim, Carlos Pescador, que representa aqui o Ministério Público, promotor de justiça. Obrigado pela presença de vocês aqui no Gazeta Entrevista, tanto Yuri quanto Carlos. Bom, Yuri, eu queria, assim, de uma maneira que você explicasse de uma forma bem simples, o mais didático possível e rápida que você pudesse fazer, o que é comunicação não violenta? Porque isso, de uma maneira geral, nos remete a milhões de ideias, né? Em se tratando especificamente da questão do direito. O que é isso? Bom, resumidamente, o conceito da não violência, que foi batizado pelo Gandhi, implica num esforço consciente nosso de combater todo tipo de animosidade que existe dentro de nós, na relação com outro ser humano, na relação com nós mesmos. E anos depois, veio um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg e sistematizou um corpo de conhecimentos, de investigações, que ele denominou de comunicação não violenta. Ele traz esse princípio da não violência para o âmbito da comunicação. E parte do princípio de que a linguagem que nós usamos, a forma como nós nos comunicamos, como nós expressamos os nossos pensamentos, como nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas intenções, essa comunicação, ela tem um poder muito grande. Olha, mas Yuri, pelo que tu estás falando aí, eu sou levado a ter o meu raciocínio mais direcionado ao jornalismo, por exemplo, do que ao direito. O que essa ideia toda tem a ver com a rotina do direito? Tem a ver porque essa comunicação não violenta, que mostra para a gente que as nossas palavras podem provocar muros entre as pessoas ou podem criar janelas de entendimento entre as pessoas. Isso tem tudo a ver com o trabalho de resolução de conflitos, que é feito já há algum tempo pelo sistema de justiça também, que o Carlos vai poder falar um pouco o trabalho que está sendo feito no Acre já há algum tempo. E ajuda esse trabalho de resolução de conflitos, a partir do momento que convida as pessoas que estão em conflito a compreenderem umas às outras e a desenvolverem uma capacidade de diálogo para conseguirem lidar com seus conflitos sem depender necessariamente de um terceiro. No caso seria a justiça. O sistema de justiça. O sistema judicial. Então é um conhecimento que ele é, ao mesmo tempo que ele é corretivo no sentido de ajudar as pessoas que estão em conflito, mas também é preventivo no sentido de capacitar as pessoas a conseguirem dialogar, lidar com as diferenças. Entendi. Agora, Carlos, a pessoa que é convencida pela importância dessa ideia de estabelecer um diálogo sem buscar, sem acionar todo o sistema judicial, que às vezes é um pouco lento e muito conflitivo, há uma sensação de uma das partes que estão ali defendendo os seus direitos, de que haverá perda de direitos. Você compreende isso? Às vezes a pessoa que está ali num litígio, está ali numa disputa, ela acha que se ela estabelecer alguma janela, alguma ponte, para usar uma ideia que o Yuri colocou, ela acha que ela vai perder. Vai perder algo. Qual é o erro desse raciocínio? Eu acho que o senhor colocou uma questão muito clara, que é a demora. Quando se busca o sistema de justiça, esse sistema de justiça tem uma demora. E é sempre um terceiro dando uma solução para um problema. Um problema que ele não conhece, um problema que ele não sabe até que ponto as pessoas estão dispostas a abrir mão de alguma coisa para se chegar a uma solução. Exatamente no sentido da comunicação não violenta, é uma das técnicas utilizadas no que a gente chama de autocomposição. É pegar as duas partes e colocá-las para conversar. E elas vão construir uma solução. Obviamente, a construção dessa solução, as partes naturalmente vão ter que abrir mão de alguma coisa para se chegar a uma solução. Só que o que acontece? A gente vê que no dia a dia, essa solução construída, porque foi construída pelas duas partes, nesse processo, elas assumem maiores responsabilidades. E o processo não judicial, eu estou falando do processo de construção dessa solução, ele alcança a pacificação social, que é o objetivo do processo judicial. É evitar. Evitar ou então resolver de uma vez por todas aquele conflito. Posso lhe dar um exemplo? A gente no interior, enquanto promotor, lida muito com questão de idosos em situação de vulnerabilidade, por exemplo. E aí chega, os filhos não querem cuidar ou têm dificuldade de cuidar. Eles podem procurar o sistema de justiça e um promotor pode entrar com a medida protetiva. O juiz tem a opção, então, de determinar que um dos filhos, a partir de estudos, determinar que um dos filhos cuide daquele idoso. Ou? Ou sentar para conversar, todos os filhos, e chegar e eles, através da mediação, construir uma solução que efetivamente vai resolver aquele problema. E o Acre tem construído um sistema, um arcabouço, que mostre eficácia nessa mediação? O Ministério Público, através do NAPAS, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, é o núcleo do Ministério Público do Estado do Acre, observando a diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público, tem atuado, nós temos cerca de 20 técnicos que foram formados no análogo do NAPAS, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro núcleo brasileiro a tratar desse assunto. Eles estão espalhados nas portas de entrada, das demandas judiciais e no próprio núcleo. E eles pinçam os casos em que é possível aplicar a resolução, a autocomposição e trazem para o núcleo. E aí no núcleo, as partes são colocadas, são incitadas a conversar e a construir essa solução. E caso haja acordo, inclusive, o Ministério Público, através do NAPAS, acompanha esses acordos por três, seis meses, e dá todo o apoio necessário para que aquele acordo saia do papel. Sempre na ideia de que um acordo construído pelas partes, ele é mais efetivo e ele é mais duradouro também. E ele desafoga, inclusive, a justiça. E a gente consegue dar uma prestação jurisdicional melhor. Não, sem dúvida. Quanto menos acionar a justiça, a possibilidade dela ser mais ágil aumenta. Yuri, citou a respeito da, digamos, a performance, o desempenho do exemplo acriano nessa ideia de não conflito. Como é que nós estamos no país? Você que tem especialização até fora do, institutos fora do país, na Alemanha, como é que está isso? Como é que a gente poderia classificar o Brasil num cenário mundial, por exemplo? Será que é possível? Eu lembro aqui, fazendo um paralelo, nós temos, por exemplo, um instrumento de resolução de conflitos, com esse mesmo espírito, voltado para as empresas, por exemplo, as câmaras de conciliação. Claro que as empresas sempre são muito discretas para resolver os seus litígios, mas não me parece que aqui no Norte, por exemplo, essas câmaras de conciliação tenham um desempenho tão bacana. na área civil, como é que está isso aí? Como é que nós estamos efetivamente no cenário nacional? Tem como ter uma fotografia? Olha, eu não sei, eu não tenho dados para compartilhar em termos de números, de quantificação disso, mas existe um crescente muito grande, muitos núcleos se formando de mediação. Núcleos tipo esse na Paz? Sim, sim. Os fóruns, que eu tenho mais conhecimento é de São Paulo, que eu sou de São Paulo. Então, os fóruns, cada um formando suas equipes de mediação de conflitos, de conciliação também. Agora, muita gente querendo trabalhar com isso, querendo formar esse tipo de serviço para a comunidade. As escolas de direito, com formação de quadros desse... Tem muitos advogados, cada vez mais, buscando esse tipo de formação complementar, se capacitando para serem agentes de pacificação social, através de mediação de conflitos também. Tendo uma postura do trabalho de advogado, mais voltada à conciliação do que ao litígio. Tem muita gente buscando esse tipo de formação. Agora, Yuri, me perdoe o raciocínio meio tosco, mas quando se fortalece muito essa ideia, não passa a impressão de descrédito com a justiça? Como assim? Porque você pode imaginar a pessoa, a parte litigante, a parte que está ali no conflito, pode, olha, eu prefiro buscar um entendimento que tenha a mediação de uma estrutura do judiciário, mas não acredito na justiça. Por ser lenta, por ser talvez tendenciosa, a outra parte, não te passa essa ideia, não? Isso é uma realidade. Muitas pessoas estão se deparando com essa realidade, da lentidão do processo, de conseguir realmente ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Então, a mediação e a conciliação têm se mostrado não só por uma questão idealista de a gente acreditar na paz, em soluções pacíficas, mas uma questão prática mesmo, de poupar o tempo das pessoas. As pessoas conseguem resolver de forma mais rápida e mais efetiva os seus problemas, os seus conflitos, através de métodos autocompositivos, como a mediação e a conciliação. E, obviamente, isso encontra, tem muitos, não vou falar muitos, mas tem alguns operadores do sistema de justiça que têm uma resistência em relação a isso. Porque existe toda uma formação, toda uma crença. O que eles argumentam, Yuri? Qual é o argumento fundamental deles para dar descrédito a essa ideia da comunicação não violenta? Eu não sei. Faz parte da formação de muitas pessoas. A forma como os profissionais do direito foram formados pelas faculdades, eles aprenderam tecnicamente, eles aprenderam a se desenvolver tecnicamente para terem bom desempenho através do litígio, através do conflito, da briga. Então, aí eu não sei, né? Eu já ouvi relatos de muitos profissionais, muitos advogados que tiveram essa mudança de mentalidade, essa mudança de atuação, e, às vezes, implica numa perda de poder. O advogado que tem esse outro viés, mais conciliador, ele tem que ter um certo desprendimento, porque ele perde um pouco de poder quando o advogado pega um cliente e fala, deixa que eu cuido para você. E ele vai lá, ele tem toda a competência técnica. Disto aqui, eu entendo. Ele representa o cliente em todo o processo. Então, ele tem um poder. Isso é importante para ele. Isso tem a ver com a própria identidade dele. Agora, se ele simplesmente faz um trabalho de devolver esse poder, de empoderar as partes para que elas consigam resolver os conflitos, ele perde isso, que ele conquistou, às vezes, com anos de dedicação profissional. Então, realmente é desafiador para muitas pessoas atuarem nesse novo paradigma. Carlos, qual é o papel da mediação nesse processo? Ela tem que observar o quê para garantir tanto o respeito às vontades das duas partes ou mais partes com a lei? Na verdade, a mediação, ela tem que... O mediador, ele tem que atuar como um facilitador para que se chegue a um acordo. Esse acordo, ele é construído pelas partes. É muito interessante o que o senhor falou, no sentido de que as pessoas sentem ou existe um descrédito no judiciário. Porque quando as pessoas vão ao judiciário, é um terceiro que está falando para elas. É um terceiro que dá a solução. Fundamentado na lei, né? Mas é um terceiro. Então, elas ficam com a impressão de que elas não... E com a impressão correta de que elas não participaram do processo. Quando elas participam do processo, elas estão empoderadas. Elas têm consciência de que aquele resultado foi fruto de um acordo. E aí, o mediador vai trabalhar, vai ajudar com que essas pessoas cheguem a esse acordo. E a comunicação não violenta tem um papel importante nisso. Para que essas comunicações, nesse processo de mediação, sejam realizadas no sentido de que se tenha maiores probabilidades de se chegar a uma solução definitiva. Agora, Carlos, pode ser que, em determinado episódio, as partes cheguem a um entendimento que desrespeite um ou outro ponto da legislação. E aí é que, digamos assim, a onça vai beber água. Como é que pode? O meu entendimento sobre o problema e o entendimento da outra parte entra em conflito com a lei. Mas a mediação é feita acerca de direitos disponíveis. Então, por mais que a pessoa estivesse, por exemplo, numa separação, vamos dizer que metade dos bens fica para cada um. Fica 50% para o marido, 50% para a mulher. E aí, numa mediação, ele chega a uma conclusão que o marido quer, de livre e espontânea vontade, abrir mão de todos os bens em favor da mulher. Ele pode fazer isso. A lei determinava que ele tinha o direito de ficar com 50%, mas ele opta, como um cidadão adulto, que está no pleno gozo das capacidades mentais dele, de não ficar. E aí ele pode. Não necessariamente significa algo conflitante com a lei. É um poder que ele tem. Ele pode exercer ou não. Perfeito. Yuri, nosso tempo já esgotou. Eu queria que vocês falassem se uma pessoa quiser participar desse encontro, que horas vai ser, onde vai ser. Yuri ou o Carlos? Acho que o Carlos, né? Porque o Yuri chegou aqui ainda agora. Acho que eu posso falar um pouco do tema e depois você fala dos detalhes práticos. Pode ser. Então, eu vou dar uma palestra hoje à noite, a convite do Ministério Público e da Secretaria da Educação. O tema é A comunicação não violenta como base para a resolução de conflitos no sistema de justiça. Então, é uma palestra voltada para profissionais do direito, advogados, promotores, defensores públicos, juízes, né? Todos que trabalham com resolução de conflitos para capacitar um pouco o que for possível dentro de uma palestra em como utilizar esses conhecimentos da comunicação não violenta nesse trabalho de resolução de conflitos. Yuri, só para uma dúvida que surgiu agora. Essa ideia está ligada àquela outra ideia de direito alternativo, aquele direito que, inclusive, a escola do lado do Rio Grande do Sul era um destaque no Brasil em relação a isso, de penas alternativas, de situações que não estavam ali na letra da lei, positivada, como diz o professor. Tem a ver essa ideia ou não? Não sei. Não conheço. Desconheço. Desconheço. Ok. E onde vai ser? Hoje, às 19 horas, no Ministério Público, no auditório do Ministério Público, fica ali na Galeria Cunha. está todo mundo convidado, todo mundo que tem interesse em aprender mais sobre a comunicação não violenta, tendo sempre a ideia de que isso é uma base, algo que a gente pode replicar não só para as questões, não só para questões técnicas do direito, mas para o nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, como essa comunicação não violenta é muito importante para que a gente possa viver em paz. Bom, queria agradecer a presença do Carlos, do Yuri, espero que a palestra seja boa, que você vai... Claro que essa sementezinha, para quem lida com direito, já foi plantada lá atrás, mas uma palestra que traga luz para problemas novos é sempre importante. Espero que o encontro seja bom, tá bom? Muito obrigado. Bom, nós voltamos logo após o intervalo com o deputado Edivaldo Magalhães e o assunto não poderia ser outro, é forma da Previdência. Legenda Adriana Zanotto